Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá minha gente, Lula foi o presidente que mais fortaleceu a agricultura familiar em nosso país. E é a agricultura familiar que põe 70% dos alimentos na mesa dos brasileiros, que são consumidos todo santo dia. Eu conto com o apoio de Lula, espero contar agora também com o seu apoio, com a sua confiança, com o seu voto. Minhas amigas e meus amigos, as eleições municipais de 15 de novembro são uma extraordinária oportunidade de mostrar que existem duas maneiras de se governar numa cidade, um estado ou um país, a favor ou contra o povo. Por isso, em Ribeirão Preto, Antônio Machado está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vote no Partido dos Trabalhadores. Vote Antônio Machado. Vote 13. Bota a estrela pra brilhar de novo.